Gente, aviso, o plantão vai ser 10 e 15, 10 e 15 você estuda, tá? Pra não brigar com você, tá bom filhão? Aí você vê direitinho, que é 10 e 15 seu plantão, depois tem espanhol e educação física. Atenção, tá? Galera, bom dia, que é o pica-pau. Gente, é magnético, né gente? Essas coisas de interação, né? Mas vocês pensam, tá estudando, né? O plantão vai começar daqui a pouquinho. Tá, tá gente, plantando mate, vai ser daqui a pouco. Gente, vamos fazer esse vídeo, como a minha esposa não tá aqui, sobre a FIFA. FIFA, FIFA, tá bom? É a FIFA dos Jogos Olímpicos, que não vai ser agora. Colocar a coisa do coronavírus. É, os Jogos Olímpicos, a FIFA 20. Vamos falar sobre isso, a seleção da FIFA Green, de Olimpíada. Pica-pau, Gé, 10 minutos. Gente, a FIFA Ceborano, existe as estações mais vulcânicas. Mas qualquer parte das coisas que existe, são as bolas entre os líderes de torcedores. E meu canal vai servir muitas pessoas pra poder comentar o vídeo. Então, a FIFA simplesmente dá um estar alto, né? As coisas mais orgânicas, tem o cuidado das pessoas que jogarem bola, né? Lugar reservado. Eu sou apaixonado de futebol, principalmente apaixonado. Ping-pong também. Então, as pessoas também que... Fica mais pra cá. As pessoas também que tem seleção por jogar bola, né? E também, ela não existe tanto poder. Tanto poder daquela pessoa, não existe naquele momento mais gráfico. Também, ela tem momentos mais agrafiosos também. Ela não gera um minuto assim. Se sobrar um tempo daquilo lá, meu irmão, as pessoas ficam, principalmente, se gerando, se gerando, né? Então, tem algumas coisas também que, eu preciso dizer, os componentes também dessa Olimpíada pra cá, ela não tá nem gerando a outra, né? As Olimpíadas também, significa juventude, né? Das bolas orgânicas, né? Aqui no meu... Nesse canal vai rolar a novela das Onças, né? Jogos online, spots, ou todo mundo aqui, que eu vou jogar, né? Nessa Olimpíada, e outras coisas. Também. Eu gosto, né? De ouvir futebol. O futebol é bom. Porque você joga um pouquinho. Você joga três partidas de bola, né? Então, as pessoas também têm significado a saber, né? Das nossas vidas orgânicas também. Se as pessoas também não têm conversa com aquela paixão. A paixão pode durar milhões de cenas, né? O Marcos Santos Pinheiro, lá no Vila Nova, né? Botafogo, ele falou sobre as mudanças das bolas também, né? Ficou muito massa também, induzir, né? Então, Botafogo também induziu 3x0. A FIFA também induziu 3x20 na Copa do Mundo no ano passado, no 2018. Eu morava lá em Guapó. Com a Winnie, com meus filhos, tô aqui em Lasquita. E o Brasil, meu filho, não vou nem te falar. O Brasil ganhou pouco, viu? 2018, mano. Julho. Porque não era tão fácil. Não era tão fácil desse jeito, né? Eu conhecia Matas Faria. Não conhecia eles aqui, né? Das Olimpíadas também. Era pouco devagar. Era pouco devagar, né? Porque as pessoas também se induziam. E as fases de momentos do que propósito. Mais tarde, tem um tralho da minha namorada, viu? Então, é muito fácil de você induzir. Os problemas digitais também que ocorrem no mundo. E os problemas também digitais que já tem um facilito. Facilito de qualquer um. Se livra, meu irmão. Se livra que vai dar poder. Vai dar, bota fogo. Vai dar sobrevivente. Nossas e todas. E sempre também conhecer as partes que já eram do mundo. Do mundo anterior. Tem sido um sujeito. E as pessoas também não pensavam jogar bola daquele tempo. Né? Tipo assim. Os torcedores também jogam bola. Né? O pica-pau do Corinthians. Né? O mascote do Pato Bravo. Que já veio. Aquilo lá com cara feia. Né? Lá o Pato Bravo já tem menções. Dos mascotes também. Que vieram no Corinthians. No Botafogo. Que vieram lá no Pato Bravo do Tigrão. Tem o mascote do Tigre. Também. O Tigrão. Uma oncinha. Um tigre. Né? Tava revendo. Né? Então. Machucou. Então. As nossas ações também. E também. Nós tá em. Colegações. Ah. Tá pensando nas colegações do mundo. Eu só não precisa nem falar o minuto. Já tava pensando. Ah. Se rápido que eu pensava. Pensava mais rápido que o time Tigrão. Né? E eu tô orando que o Juan fica de férias mais cedo em junho. Lá pro dia 20. Que eu vou lançar os vídeos do Goflux Viana Soares. Primeiro horário até o sexto horário. Viu? Localizada do Pufinho Games. Tá bom? E aí. As bolas também. Significam. Ontem ele veio pra cá o Goflux. Ele falou comigo ontem. Ontem o Otis ligou pra mim. Pra saber se tá bem lá os créditos. Do que nas cintas. Então. As nossas invenções também mudam. Se as pessoas também reduzirem. Né? E se elas ficarem um pouco grátis nas nossas Olimpíadas. Também. Elas reduzem qualquer um. Elas invertem. Inverte um. Né? Eu prometo te fazer feliz. Né? A música. Então. As pessoas também tem. Correlação. De resolver os nossos torcedores. Que já vence. Nenhum torcedor já vence na minha vida. Mas como a dizer. Desse é o momento assim. Das torcedores. Já vim, né? Dançar. As corintias, né? Cantando. Hino nacional. Hino nacional. Ou virando o piranga. Blá, blá, blá. Né? Então. As nossas tensões também. Só significa. Tensões. O macho está sudando lá. O arruinão dele. Está carregando o futebol aqui. Tá bom, macho? Então. As nossas Olimpíadas também se chamam. Das nossas. Corelações. Significa. São os ponteiros, né? De gato do mundo. Né? Está ligado aqui no país. Brasil. Corinthians. FIFA 20. Né? Ai, ai. Os torcedores também nem conhecem. Nossas vitórias também. Para conhecer os rumos mais importantes. E sempre conhecendo. Os assustadores aqui já tem. Assustado por ter um gol na vida. Por perder no Brasil. Por perder milhões de sites. Se assusta por perder o cartão vermelho do cara. E faz coisas erradas. Quem machuca o outro. Quem torça a pena do outro. Faz pulso. Na hora. Né? Faz pulso na hora, né gente? Que fizer um escandalismo. Escandalismo daquilo lá. O bicho tão escandalioso. Então. Que. Não reveu. Né? Os torcedores também não tem colocação. Que a gente já se viu. Também. Nossas. Nossas. Sorte vai se vando. Vai vir para cada uma das pessoas. Não. É pensar nisso. Né? Terminar aqui esse estudo. Nossas cozinhas também. Nossas cozinhas também. Já vim falando das hipotenusas também. E serve nessa parte comum, né? Principalmente a pessoa também tem colaboração. Assistir o novo cuponato. Né? O cuponato do futebol. Né? Principalmente assim vai virar atalho. Vai virar atalho. Tu vai ontem já tem. Principalmente. Nossas lições. Né? Sai tanto aqui no lado. Tá? Então tá. Gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Quem gostou desse vídeo. Deixe teu link. Se inscreva no canal. Abaixo aqui na descrição. Aperta um sino. Se você não receber. Se você receber algum vídeo. Né? Receba vídeos. Só clica no sino. Só isso. Então. Tocou o sinal. Você assiste o vídeo. Tá? Beijo. Vai com Deus.